Oi gente, boa noite. Boa noite, tudo bom com vocês? Então, muito feliz de estar apresentando para vocês mais uma palestra aqui da Lâmices, que está começando. A gente está querendo dar boas vindas agora para todo mundo que está assistindo, todos os participantes aqui da Lâmices, os pacientes lá da Lapa, da Saúde da Família, que assistem a gente pela primeira vez aqui, os que já assistiram a gente. E os que assistem a gente aqui pela primeira vez, a gente quer convidar vocês para participar do nosso grupo de WhatsApp, que lá sempre tem várias informações sobre as nossas palestras e outras coisas que acontecem lá na Lapa. Então, a gente vai estar passando um videozinho agora para vocês, que vai ter um QR Code, e aí você aponta a câmera para o QR Code, que ele já vai te levar lá para o grupo. E aí? 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 E a gente também, nós vamos dar início ao novo módulo, né? Que é o módulo de Medicina Tradicional Chinesa. E esperamos que esse módulo seja muito rico, cheio de aprendizado, que todos nós temos uma troca muito incrível nesse momento de novo módulo. Que a gente possa aprender muito sobre essas práticas tão antigas, milenares, e tanto que nós podemos promover isso para vocês também. Agora eu vou chamar a professora Mariana para apresentar a palestrante de hoje. Obrigada, Ana Cecília. Bom, então, eu gostaria de, né, como a Ana Cecília falou, a gente está iniciando o nosso terceiro módulo, né, de Medicina Tradicional Chinesa. E hoje a gente vai ter uma palestra sobre a auriculoterapia chinesa, uma terapia de microsistema, né, com a Nayara Mesquita. Ela é enfermeira pela Universidade Federal do Tocantins, mestranda em ciências, em ciências, desculpe, saúde, pela mesma universidade, né, é fundadora da enfermagem integrativa, ensino, saúde e pesquisa, em Palmas também, né, no Tocantins, onde atua como responsável técnica, e terapeuta integrativa e docente de cursos livres na área, né, de práticas integrativas e complementares, e enfermagem. E também é pesquisadora e artesã. Então, eu desejo uma boa, né, dito isso, eu desejo uma boa palestra a todos, e chamo, então, a Nayara aqui para iniciar a sua palestra. Seja bem-vinda, Nayara, e mais uma vez nós agradecemos a sua presença aqui nesse projeto de extensão. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Mariana, agradecer a Liga, os ligantes, a todos que estão aqui, né, prestigiando esse momento, e dizer que eu estou à disposição, né, depois também da apresentação, e estou por aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, vou iniciar aqui a apresentação. Bom, para esse momento, eu preparei aqui alguns slides para a gente conversar um pouco, conhecer um pouco da técnica, né, da terapia, auriculoterapia, e especialmente ali da medicina tradicional chinesa. E por que microsistema? Né, pensando aí na orelha. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre o que a orelha apresenta, né, dentro da terapia. Bom, eu preparei aqui um cronograma para a gente identificar, né, durante esse momento. Primeiro eu vou começar ali pela história da medicina tradicional chinesa, a acupuntura e o objetivo, né, da acupuntura. E terapeuta integrativo, auriculoterapeuta, para quem quer iniciar, né, nessa prática. Logo depois, a gente vai conversar um pouco mais sobre a auriculoterapia, alguns materiais e métodos terapêuticos, e alguns pontos e recomendações que a gente vai conversar aqui no decorrer da apresentação. Bom, a medicina tradicional chinesa, como Ana Cecília comentou, é uma ciência, né, milenar, com cerca de 5 mil anos, mais ou menos, que leva em consideração as práticas e saberes, né, muito amplo, e, querendo ou não, é uma tradição, né, que passa de gerações a gerações. Então, por exemplo, lá na China, quando uma criança nasce, ela já tem, por si, essa característica das terapias, né, da acupuntura. Então, lá é muito comum a gente ver uma criança já fazendo alguma terapia, ou nela, ou nos irmãos, e também, antes de levar qualquer criança para algum hospital, os pais, né, primeiro inicia ali o tratamento com algumas terapias para depois procurar uma ajuda médica, né. Então, lá na China, é muito comum ter um hospital com as medicinas, com a medicina tradicional chinesa, e também um outro hospital com a medicina mais ampla, né, que a gente costuma aí aqui no Brasil. Lembrando que as terapias milenares são terapias não farmacológicas. Então, isso significa que lá, é, usa, né, a terapia, mas não aplica nenhum tipo de medicamento, né, ou na veia, alguma coisa do tipo, como aqui no Ocidente. Pensando nisso, eu vou trazer aqui alguns aspectos, né, relacionados à acupuntura e à auriculoterapia. E um ponto que eu pensei em trazer foi, nos últimos 60 anos, né, tem se tornado um tratamento cada vez mais efetivo, no caso, a acupuntura. Então, hoje, aqui no Ocidente, no Brasil, no mundo, as pessoas, elas estão preferindo cada vez mais buscar ajuda nas terapias milenares, né, no caso, na acupuntura, na auriculoterapia. Tem também outras técnicas como ventosa, aromaterapia. E aí, quando a gente pensa em acupuntura, talvez, né, vocês aí já observaram que a acupuntura é realizada no corpo, né, aonde que aplica aquelas agulhas e a acupuntura, ela também pode ser feita na orelha, né, que aí é conhecido como acupuntura auricular, que, no caso, a gente pode inserir, né, as agulhas também na orelha e no corpo também. Bom, e qual que é o objetivo, né, disso tudo? A partir do momento que um terapeuta, ele insere alguma agulha ou faz algum estímulo, ele vai aliviar a dor ou outros sintomas que a pessoa ali, no momento, está sentindo, né. Então, é uma técnica que, antes de tudo, ela avisa o bem-estar, né, promove o equilíbrio energético e, lembrando que, ao inserir uma agulha, essa agulha, ela vai atingir o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro e também, lá, vai estar liberando os neurotransmissores, né, que são pequenos, digo assim, são pequenas células que elas fazem pela gente no sentido de quando a gente está triste, às vezes, esses neurotransmissores, eles costumam ficar baixo, né, então, a partir do momento que a gente insere uma agulha ou na orelha ou no corpo, esses neurotransmissores, eles se espalham no cérebro e daí eles, por exemplo, ficam mais felizes, né, e também a gente fica melhor com a gente mesmo, com a saúde e o bem-estar. Então, lembrando que na orelha a gente pode fazer a acupuntura auricular ou a auriculoterapia, que a gente vai saber um pouco mais a partir de agora. Bom, mas antes, eu quero fazer uma observação. Quem pode realizar a auriculoterapia? Qualquer pessoa que tenha interesse em estudar a auriculoterapia, né, ou, por exemplo, não é necessário a pessoa ser profissional da área da saúde, né, então, uma pessoa que quer saber da auriculoterapia para cuidar de algum familiar, ela pode, sim, procurar esse conhecimento, né, também. E aí, o que que esse terapeuta, quando ele está na sua formação, ele precisa saber? Ele precisa saber os conhecimentos dos princípios básicos, né, de algumas energias que a medicina tradicional chinesa traz aí, o yin yang, e os cinco movimentos, as funções energéticas e os pontos auriculares. Hoje, eu vou mencionar um pouco sobre os pontos auriculares para vocês aí, que quando chegarem na unidade de saúde, vocês entenderem mais ou menos como funciona um atendimento em auriculoterapia, tá bom? Bom, e aqui, eu trouxe um pensamento chinês para a gente refletir um pouco. O pensamento chinês, ele traz que é sintético, observador, intuitivo, segundo o contexto no qual o ser humano integra e absorve as influências desse ambiente e causam desequilíbrios. E aí, eu quero trazer uma reflexão no sentido de das emoções que a gente constantemente passa, né? Influencia também o ambiente que nós estamos, alguma situação de determinada atividade diária do dia que a gente sofre. E aí, eu vou comentar um pouco sobre essas emoções, aqui mesmo, de forma livre, né? para a gente refletir como que a gente reage, por exemplo, à preocupação, né? O ato da gente se preocupar, a gente vai ativar um determinado órgão do nosso corpo. E esse órgão, ele é o baço, né? Que ele ali é responsável pela distribuição da energia pelo nosso corpo e também ele é responsável pela digestão, né? Então, qualquer tipo de alimento que a gente come, passa ali pelo sistema, né? E também influencia na nossa digestão. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? De, opa, só um momento. Vou dar um exemplo que, ao longo do período aí do dia, você se estressa, né? E gera uma preocupação. Quais são os sinais e sintomas que você vai observar? Por exemplo, o estresse, né? É um sentimento esgotado que deixa a gente muito cansados, muito cansado. Então, isso influencia na nossa saúde, né? E também no desequilíbrio. Outro sentimento, outra emoção também é a raiva. Então, tudo desde uma irritação pequenininha a um máximo, um estresse, vai influenciar também em algum órgão, como, por exemplo, o fígado, né? O medo é um outro tipo também de emoção que influencia em algum órgão nosso, como, por exemplo, os rins. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas as crianças ali na fase infantil, né? Entre os três aninhos até seis anos, mais ou menos, costumam fazer xixi na cama, né? Por algum motivo está relacionado também ao medo que elas sentem e daí elas acabam ativando ali os rins e liberando o xixi, né? O outro também, outro sentimento, outra emoção é quando a gente perde algum ente querido, né? Que está influenciando a questão do luto. costuma afetar o nosso órgão, como, por exemplo, os pulmões. Então, os pulmões, eles ficam mais fechadinhos, mais tristes. Então, todas as emoções, elas vão refletir nos nossos órgãos, né? E isso influencia diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar. E quando a gente não procura ter um equilíbrio, o nosso corpo, ele entende que a gente precisa se recuperar, né? E por algum momento acaba tendo os desequilíbrios. E aí, onde que a acupuntura, a auriculoterapia entra? Vai ajudar você completamente a ter saúde, né? E aí, em relação à auriculoterapia, né? A auriculoterapia, como estamos estudando esse módulo, né? De medicina tradicional chinesa, ela saiu da acupuntura e vai para a auriculoterapia. A diferença é que a auriculoterapia, a gente faz estímulos tanto com agulhas, né? Como sementes, que são sementes de mostarda, de vacária, que no finalzinho da palestra eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, quando a gente pensa na auriculoterapia, a auriculoterapia, ela promove também a harmonia, o equilíbrio, só que, em vez de ser no corpo, apenas vai trabalhar na orelha, né? E também provoca um reflexo, né? Sobre o nosso sistema nervoso central. Aqui, o pavilhão auricular, né? Conhecido como orelha, é um centro de agrupamentos de meridianos. Esses meridianos, eles estão por todo o nosso corpo, né? Desde um simples pontinho lá no pé até na cabeça. Assim acontece na nossa orelha. E aí, quando algum órgão nosso está em desequilíbrio, a gente pode observar na nossa orelha alguns sinais como a orelha um pouco mais escura, descamando, então isso acaba sendo uma parte do diagnóstico, né? Que o terapeuta ele vai ter que ter esse olhar, esse cuidado. Além disso, o pavilhão auricular, ele tem mais de 200 pontos, né? Então, a gente pode trabalhar muitos pontos relacionados a qualquer tipo de doença. E aí, a gente vai saber um pouquinho mais lá na frente. Bom, e aqui, você sabia que o corpo humano, ele possui pontos específicos chamados de meridianos ou caminhos da energia vital humana? É essa energia chamada ti que vai percorrer o corpo mantendo o vivo e saudável. E aí, quando esse ti ele está enfraquecido, né? É importante que você identifique que você está um pouco triste, né? Está sem energia, acontece de ter ansiedade, dependendo, depressão. Então, são fatores que tudo vai influenciar na sua energia do corpo humano, certo? E aqui, alguns pontos auriculares, né? A medicina tradicional chinesa, ela foi muito cuidadosa ao pensar que a nossa orelha é um feto invertido. Então, eu trouxe aqui essa imagem para vocês terem uma leve comparação, que é que no nosso óbulo da orelha encontra-se a cabeça de um feto. E lá em cima corresponde aos pés, ao lado corresponde a lombar e é assim representado na nossa orelha. Então, por exemplo, quando queremos trabalhar algum ponto relacionado ao cérebro, a gente vai pensar lá no lóbulo da orelha. E quando a gente quer trabalhar um ponto lá na coluna, estar mais na lateral, né? Os pezinhos lá em cima, então a nossa orelha é de acordo como um feto e tem vários órgãos, né? Vários pontos que a gente pode estimular que vai provocar um reflexo, né? E reações imediatas a partir do momento que o terapeuta insere ou uma agulha ou uma semente. E tudo isso vai ter uma ação, uma ação terapêutica, no caso. Ou uma ação relaxante, né? ou uma ação pra acalmar, né? Os ânimos, os pensamentos e entre outros. E aqui eu pensei em trazer alguns materiais, né? Que o terapeuta utiliza pra estar realizando. Um deles é a pinça pra fazer a manipulação, né? Das agulhas ou das sementes. Outro é o localizador de pontos. Quando o terapeuta insere, quando o terapeuta coloca o localizador, ele vai apertar e nesse apertar ele vai colocar em um determinado ponto da sua orelha e você vai sentir uma dor, né? Se essa dor for, por exemplo, um ponto da ansiedade, se você falar que tá doendo muito, provavelmente você tá tendo algum estresse, né? Relacionado ali à ansiedade. Então, quando faz essa pressão, acaba sendo dolorosa e que é algo normal, né? Na medicina tradicional chinesa. Significa que o terapeuta tá no lugar certo, né? Pra poder tratar aquele sintoma seu. E aí vai ter o mandril, né? Que é um tubo de plástico que o terapeuta utiliza pra fazer um direcionamento das agulhas. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui melhor depois. é importante também que o terapeuta se atente à limpeza, né? Antisepsia na orelha antes de qualquer procedimento. É interessante e muito importante fazer essa sepsia. E logo após, quando o terapeuta utiliza as agulhas, é interessante que ele tenha um local, né? pra fazer o descarte disso tudo. E aí, após a inserção das agulhas e também após a colocação das sementes, é interessante que o paciente faça estímulos, né? Nessa região da orelha, em cima desse ponto. Por quê? A partir do momento que você faz o estímulo, você tá enviando a mensagem lá pro seu cérebro e nesse enviar essa mensagem, ele vai tá falando tipo assim, faz a massagem aí que você precisa melhorar. Então, é importante que você faça essa massagem no mínimo três vezes ao dia, em torno de cinco segundos mais ou menos. É uma coisa bem rápido. O importante é fazer, né? E a partir desse momento, o tratamento da auriculoterapia, essas sementes, o paciente fica em torno de cinco a sete dias. Vai depender muito do terapeuta, né? Mas o comum é ficar sete dias com essas sementes. Mas, Nayara, tive que tomar banho por algum motivo, caiu essa semente, vou perder o resultado? Não, você não vai perder o resultado. Por quê? O seu organismo já entendeu que você ativou aquele ponto que tava precisando, né? E ele vai trabalhar, já vai estar trabalhando. Mas o interessante é que ao tomar banho, você tome muito cuidado pra não cair de jeito nenhum, né? E sempre ter muito cuidado em relação aos esparadrapos, né? Ou micropório. E aí, você pode fazer esses estímulos, tanto por massagem auricular, massagem com o dedo, com os dedos, e também pode fazer via laser e as agulhas. Aqui, eu trouxe alguns pontos pra gente pensar um pouco sobre os pontos disponíveis, né? Que temos pra trabalhar durante a terapia. Esse ponto amarelo é onde que fica localizado o ponto da ansiedade. e infelizmente é um ponto que a gente utiliza muitas vezes, né? Em vários atendimentos, porque a ansiedade acaba sendo comum, né? Em várias pessoas, estresse, cotidiano, enfim. Esse pontinho, ele fica localizado no lóbulo da orelha, certo? Logo aqui em cima, nessa concha, tem o ponto Shenmeng, né? É um ponto também muito utilizado que os chineses pensam como um ponto pra, um ponto da alma, né? Do espírito pra gente aliviar ali o estresse e promover também o relaxamento, né? Tem um outro ponto que eu trouxe, o ponto do estômago. Olha só, onde ele tá localizado, nessa raiz. E pra que que a gente utiliza esse ponto, né? Eu coloquei aqui algumas observações, utilizamos ele em gastrite, né? Má digestão, náuseas, vômito, azia, enjoo, estresse, falta de apetite, obesidade, compulsão alimentar, anorexia e falta de energia. aqui eu trouxe alguns tipos de tratamentos, né? Que a auriculoterapia também pode ser utilizada. Lembrando que esse, esse, essas recomendações, elas foram feitas em estudos científicos, né? Onde passaram várias pessoas ali pesquisando determinados pontos se eles tiveram bons resultados quando aplicaram, né? Por exemplo, a auriculoterapia a gente pode usar muito em tratamentos estéticos. Uma pessoa que quer fazer, que quer perder, né? Medidas, podemos utilizar. Aqui eu trouxe alguns pontos, como o estômago, tá mais ou menos aqui, esse pontinho vermelho, os intestinos, o ponto da fome, que fica mais ou menos nesse ápice, a sede e vício, retenção de líquidos, ansiedade e estresse. E o estímulo desses pontos faz com que o organismo, né? Da pessoa ali, é perda, peso, né? E aí, Nay, o tempo de tratamento é de quatro a oito semanas. O seu terapeuta vai falar pra você, José, você vai ficar com essas sementes uma semana, na próxima semana você volta pra gente fazer o tratamento e assim vai. Então, o seu terapeuta, ele vai montar um plano pra você, pra você seguir, né? E ter resultados. Outro tipo de tratamento que podemos utilizar a auriculoterapia é a lombalgia, aquela dor nas costas, quais pontos que são recomendados? Por exemplo, o shen men, né? O simpático, a própria lombar, ó, fica mais ou menos aqui, o fígado e o tempo de tratamento em torno de um dia, 28 dias. Então, uma pessoa que chega no consultório relatando que a dor tá, uma escala de dor, certo, gente? Uma escala de dor de 1 a 10, o paciente relata que ele tá com 9. Ele já consegue, né? Após o término da sessão, ele já vê uma melhora. De 9, a gente consegue diminuir a dor desse paciente pra 7 a 6 e dependendo até 4 pontos, né? Então, é muito rápido que a gente vê o resultado da técnica nessas situações de dor intensa. E aí, tem um outro tipo de tratamento também, muito utilizado, que é relacionado ao transtorno de ansiedade ou até mesmo ansiedade diária, né? Quais pontos que podemos utilizar? Temos aí o shen-mei, fica mais em cima, o simpático, o coração, ansiedade, suprarenal, o rim. Esse neurastenia é um ponto muito interessante que ele está relacionado com a alegria, né? Então, a partir do momento que o terapeuta ativa esse ponto, a pessoa, ela vai se sentir mais confiante, mais alegre, né? Tem o fígado, o ponto zero também, que é um ponto muito utilizado relacionado a dores e o tempo de tratamento de um dia a dez semanas. Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta uma ansiedade excessiva, utilizamos esse tipo de recomendação e a pessoa já consegue ver, né? Uma resposta imediata também. Outro tipo de tratamento que a auriculoterapia ajuda, auxilia, é a insônia. Então, pessoas que sofrem de insônia, elas podem se beneficiar dessa técnica. E quais são os pontos? Temos aí o shen-mei, o simpático, o endócrino, o cérebro e alguns relacionados ao cérebro. O tempo de tratamento é em torno de oito a nove semanas. Um outro é um outro ponto também relacionado à auriculoterapia que auxilia muito é relacionado aos vícios, como, por exemplo, as pessoas que fumam, né? Ou que, por algum motivo, querem parar de fumar, a auriculoterapia ajuda muito, né? O tabagismo. E aí, quais pontos que o terapeuta poderia trabalhar, né? temos aí a boca, a fome, o estômago, o fígado, o coração, a ansiedade, porque é interessante também, né? Que o terapeuta entenda como que acontece todo a a doença, né? A doença ou o vício para que ele atinja o ponto exato e para que tenha um resultado imediato, né? E aí, quando a gente pensa em tabagismo, a gente pensa que a partir do momento que a pessoa fala quero parar de fumar, não quero mais fumar, ele vai passar por algumas situações, como, por exemplo, a ansiedade, né? E é interessante a gente trabalhar a ansiedade dessa pessoa também. O tempo de tratamento de um a oito semanas com acompanhamento posterior ao tratamento de até doze meses. Então, a partir do momento que você inicia um tratamento para tabagismo é interessante com que você retorne porque nesse retornar o terapeuta vai identificar se você conseguiu, né? Deixar esse vício e teve uma resposta positiva. Algumas observações. A auriculoterapia ela é ofertada no sistema único de saúde. Então, você aí na sua cidade pode sim procurar uma unidade básica, né? Um centro de saúde e procurar se naquela unidade tem profissionais capacitados que daí você vai ter esse acesso da auriculoterapia. E a auriculoterapia ela tem baixo efeito colateral, né? Não tem risco e o custo é muito baixo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer estudar a auriculoterapia ela consegue todos os materiais por um preço muito acessível. Os efeitos adversos é interessante falar que a auriculoterapia por ser uma terapia relacionada à energia, né? A energia campo energético é a dor na orelha no dia seguinte pode acontecer. E aí onde é que está? As pessoas quando sentem a dor muito dolorida falam assim não consigo e vou retirar. E aí a pessoa retira. Qual que é o meu conselho? Se você após a auriculoterapia sentir a dor um incômodo é interessante mesmo que você tire aquele ponto que está incomodando. Nayara eu vou perder o efeito da terapia? Não, não vai perder. É melhor você tirar do que ficar incomodando porque o ato de incomodar pode até prejudicar no seu sono. E também a pessoa pode sentir ali uma tontura uma náusea uma cefaleia uma dor de cabeça em outro caso que é muito interessante o terapeuta prestar atenção é nas gestantes. Então a partir ali do quarto mês mais ou menos a gestante pode começar procurar esse tipo de terapia. Por que que não é interessante a gestante fazer fazer essa terapia já no início né descobrir o que está gestante e quer iniciar? Porque quando o feto né quando o bebê começa a se formar então é muito importante preservar alguns órgãos como por exemplo o útero né o ovário a região abdominal então são pontos que são contraindicados mas a gestante pode sim se beneficiar dessa dessa terapia não só as gestantes mas como as crianças também. Aqui são algumas referências que eu usei inclusive posso disponibilizar depois para o grupo e aqui é um agradecimento né esse os a gente usa muito na cultura japonesa e eu agradeço né e eu me coloco à disposição para a gente conversar um pouco mais Muito obrigada Muito, muito obrigada Nayara foi maravilhosa a sua a sua palestra eu amei conhecer mais um pouco sobre essa medicina tão legal e foi realmente muito esclarecedora aqui agora a gente varia um pouco das as perguntas que fizeram para a gente ótimo tá aí a Laís botou assim não entendi de que forma a auriculoterapia pode agir na estética Laís a auriculoterapia age no sentido de quando a gente pensa que uma pessoa quer perder peso ou é pelo meio da saúde procurando a saúde mesmo ou é no sentido estético por exemplo quero perder medidas para poder ir à praia tem muita gente infelizmente com esses pensamentos então nesse sentido a auriculoterapia auxilia por quê? vai auxiliar ali no sistema endócrino né no sistema de redução de medidas as mulheres retém muito líquido então o ato da auriculoterapia vai auxiliar nesse sentido muito interessante ver que essas formas de terapia não convencionais né aqui no Brasil pelo menos podem abrangir vários tipos de vários tipos de esfera né na estética que a gente tá vendo aqui sim é muito interessante isso muito interessante a Fernanda perguntou assim a auriculoterapia pode ajudar no sistema imune? pode sim Fernanda inclusive eu sei que eu já usei pra isso já usou né Fernanda na nossa orelha tem um ponto lá no ápice da nossa orelha que a gente fala esse ponto ele ajuda no sistema imunológico da gente né então pessoas que costumam ficar gripada muito fácil a auriculoterapia pode estar ajudando e ela ajuda muito inclusive temos muitos estudos científicos que comprovam também a questão no covid né nossa muito interessante isso do covid mas em questão da imunidade no covid ou no pós-covid no tratamento pós-covid pós-covid muito interessante porque a gente tá vendo cada vez mais mais as sequelas né que essas doenças trazendo e tava até lendo uma reportagem do dia que ataca vários tipos de sistema então e a auriculoterapia ajuda ajuda muito 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 nossa muito bom saber disso aqui a Fernanda auriculoterapia pode ajudar na fertilidade pode não só auriculoterapia como acupuntura né acupuntura no corpo por quê bora falar no aspecto de casais né tem muitos casais que procuram a ajuda do terapeuta pra auxiliar nesse momento e aí vai trabalhar todo o sistema endócrino todo o sistema reprodutor né tudo isso tem bastante pergunta é aí tem vários comentários agradecendo muito mas também ó da Josi a prática da auriculoterapia com agulhas agulhas seguidas pela colocação dos grãos tem maior benefício que só os grãos vou explicar como é que acontece isso uma pessoa quando procura o terapeuta o que o terapeuta costuma fazer pelo menos aqui na minha cidade tá tô falando da minha realidade a gente coloca a agulha ali no paciente fica em torno de 15 a 20 minutos e para a pessoa complementar o tratamento é indicado colocar os grãos né e aí os grãos vai ficar na sua orelha em torno de 7 dias e aí ou você volta para o terapeuta né fazer uma nova sessão ou você mesmo faz a retirada desses grãos e aí quando a gente usa a agulha os benefícios né aumenta e também tem a opção de usar só o grão se você falar assim né Yara hoje eu quero só colocar o grão eu vou ter o mesmo benefício vai vai ter só que não é tão rápido como o efeito da agulha muito legal isso da agulha mas é por conta de uma questão de superfície ou é outra coisa é porque assim a agulha ela já atinge ali já ela já envia o as informações lá para o nosso sistema nervoso central então o efeito é mais rápido entendeu ah entendi entendi ó o Tiago aqui no meridiano dos pulmões falhando o Neixing existem pontos com função de estimulação de espação dentre outros sobre determinados órgãos os pontos acessados pela orelha há essa distinção Tiago né sim Tiago assim o ato da gente colocar a agulha o terapeuta ele vai ter opção ou de estimular ou de diminuir né o estímulo por exemplo uma pessoa que está com um humor muito baixo muito deprimido né usando uma uma doença depressão a gente costuma estimular né e isso vai ajudar ainda mais o paciente ter um resultado mais rápido benefícios mais rápidos essas eram as perguntas ó Luísa falando aqui a José agradeceu também a gente queria muito agradecer você pela palestra foi maravilhosa foi realmente muito incrível essa palestra super didática então para quem também não tinha conhecimento prévio eu separei aqui o material para mostrar mais ou menos ó essa placa aqui é uma placa manual essa placa o terapeuta pode fazer o que acontece a gente coloca esses tá vendo esses pontinhos pretos são sementes sementes e aqui é um esparadrapo pode ser um micropório só que o que acontece a maioria dos terapeutas não usam essa porque tem muito trabalho né na questão da confecção às vezes não dá muito tempo então tem uma outra essa daqui ó já vem pronta já vem com a ish já já vem pronto é já vem pronto e aí o terapeuta acha melhor né porque não leva tanto tempo ó ui desculpa nada ó tá bem deixa eu ver mais pro outro lado olha só a semente ah tá aí ah nossa aí já tá no micropório e você já coloca na aí eu vou colocar bem aqui numa orelha pra gente ter ó aqui uma orelha aham vamos colocar nessa orelha aqui vamos colocar no pontos ai eu sempre confundo no ponto cheio em meio aham vou colocar bem aqui não vai segurar muito mas aqui nossa muito nossa esse é bem mais prático né é bem mais prático e as agulhas que eu separei aqui pra vocês conhecerem lembra lá quando eu falei mandril vou mostrar aqui o que é mandril o mandril é esse guia ó é um caninho ah sim que bota a agulha você bota dentro dele né isso aí a agulha vai dentro dele só um momento ó vou colocar aqui no ponto do estômago tá bom opa ó ponto do estômago muito legal é muito legal isso então isso é o que acontece na terapia não dói não dói é eu tinha muito medo não dói nada não dói não dói é muito rápido é e auxilia muito vai ajudar você muito em qualquer determinada situação não só em doença mas como trazer bem-estar saúde enfim tem mais uma pergunta aqui do Cleiton Cleiton Sartori perguntou assim boa noite gostaria de saber se a auriculoterapia ajuda na dermatite atópica ajuda Cleiton ajuda muito inclusive a controlar suas emoções né que a dermatite às vezes é provocada pelo estresse ansiedade então ajuda muito você vê tudo muito encaixado né com 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 nossa saúde mental então acaba gerando muito muito reflexo no nosso corpo então tratar a saúde mental é muito importante também é muito importante pra saúde exato é mas a gente queria agradecer se alguém mais tiver alguma dúvida gente aqui esqueci de colocar mais alguma coisa mas a gente queria agradecer foi muito boa a palestra eu adorei a palestra todo mundo aqui tá botando várias coisas também é foi realmente um privilégio ter você aqui com a gente a a professora Mariana também tá agradecendo aqui obrigada professora e a gente queria lembrar que agradecer a todo mundo que assistiu e a gente queria lembrar que toda quarta-feira às oito horas nós temos essa palestra do PIX a senhora tá convidada pra assistir nossas palestras são bem interessantes sempre com muita troca de informação informação que a gente tem e por favor se vocês puderem dar o like se inscrever no canal sempre quis falar isso se inscrever no canal ativar o sininho que sempre vai ter novidade pra vocês seguir a gente lá na nossa página do Instagram que estão postando várias coisas a gente tá falando sobre como a gente faz resumos das palestras pra vocês verem dar todas as informações os horários e qualquer dúvida que vocês tiverem podem passar pra gente a gente vai continuar aqui pra gente poder passar também pra Nayara qualquer coisa e a gente agradece ao mundo que viu e espero muito que vocês tenham gostado gente a gente espera vocês na próxima quarta-feira ó ih tem mais uma pergunta é por essa por essa questão emocional na fisiopatologia da alergia mesmo acho que era da dermatite atópica ah como pode ajudar na alergia então depende como é que é essa alergia essa alergia seria respiratória as próprias dermatites enfim eu teria que entender mais ou menos mas a auriculoterapia ela ajuda sim muito né ela ajuda sim bastante porque ela vai vai ajudar por exemplo se for uma rinite né vai ajudar no seu sistema respiratório inclusive tem também o ponto do nariz né que é onde acontece essa esse momento da alergia né aquele cômodo então a gente pode sim trabalhar o ponto do nariz então são várias questões mas a auriculoterapia ajuda muito em qualquer tipo de alergia muito legal muito legal não sei se a Júlia colocou qual é o tipo peraí deixa eu ver aqui ah ela falou que ela tinha mandado a pergunta meio atrasada mas eu acho que é isso então não sei se a Júlia tá conseguindo me ouvir mas acho que depois ela pode te mandar uma mensagem falando mais da pode 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 muito muito obrigada viu Nayara obrigada viu gente um beijo pra todo mundo aí muito obrigada pra todo mundo que escutou nessa noite aqui uma boa noite pra todos vocês isso beijos gente muito obrigada de novo viu Nayara um abraço um abraço até mais